Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí É pra que não, por favor, não vai passar Que eu não vou, ei, 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 ei Seja por ela, não vai dar pra passar Que eu não vou, ei, ei, ei Rio! Rio, é? Rio, é o que eu estou indo a ver! Obrigado.